Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui no Pergunte ao Doutor. Esse mês agora que passou, foi setembro verde, da inclusão social dos deficientes físicos e prevenção ao suicídio. E hoje é uma honra para mim estar recebendo a Paula Neres, que é uma estudante de psicologia, uma ativista sobre esse assunto de deficiência visual e uma palestrante ainda. Então a Paulinha é uma das pessoas, particularmente aqui para Três Lagoas e região, que mais põe essa bandeira na frente, principalmente na inclusão dessas pessoas que precisam, principalmente deficiência visual. Paula, muito obrigado hoje por estar abrilhantando o nosso programa. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, é sempre um prazer estar com vocês. Ainda mais para falar de um tema tão importante, né doutor? Muito importante, Paulo. Eu acho que hoje é um bate-papo para a população de Três Lagoas e região, para essa conscientização das pessoas que precisam estar junto com nós, levar essa bandeira da deficiência visual principalmente. Paula, fala um pouquinho da tua história, dessa conscientização, os direitos que você sempre leva essa bandeira. Fala um pouquinho de você, um pouco. Então, eu sou natural daqui de Três Lagoas mesmo, tenho 21 anos. Atualmente, como o senhor muito bem disse, estudo psicologia. Estou e sou ativista, né? Mas isso veio com uma necessidade. Faz mais ou menos cinco anos o senhor acompanhou esse processo, que eu adquiri a cegueira, né? Então, assim, nesse processo eu vi a importância de ter alguém para falar, olha, a gente está aqui, a gente tem voz. Em todas as áreas, não só na educação, não só na saúde, né doutor? E isso também veio de encontro com a minha história, né? Tanto da cegueira quanto da baixa visão que eu tinha antes, né? É uma questão de retinopatia da prematuridade. O senhor pode falar muito melhor sobre isso, né? Mas hoje eu quero entrevistar você. Você hoje que vai falar um pouquinho da tua vida. E você agora, né? Eu sei que você está finalizando o teu curso de psicologia. Quais são os desafios? Quais são os trajetos que você teve que vencer para hoje estar terminando esse curso, Paula? Acho que internamente, passar pelo processo, né? Que eu acho que é um processo que sempre vai existir de reabilitação, de me entender como uma pessoa cega, em uma nova condição, né? Nessa questão da identidade, de ser reescrita, uma nova história para mim. Nossa, verdade. E para as pessoas à minha volta, né? O senhor conhece a minha família. Sim. Então, assim, é tudo muito novo, né? E na faculdade, com essa questão da acessibilidade, da inclusão, todo mundo foi se entendendo no caminho, sabe? É, eu acho que, assim, o Alicerce teu, Paula, e eu conheço muito bem mesmo a tua família, foi muito a tua família, né, Paula? Sim. Eu acho que eles são uma das pessoas também que levanta a bandeira para essa deficiência que você tem. E fora essa deficiência visual, outras deficiências que outras pessoas passam. eu acho que os familiares são a base para você ter uma qualidade de vida, né, Paula? Exatamente. Porque, se a gente pensar, a família é o primeiro grupo social que a gente faz parte. Então, o estilo desse grupo faz toda a diferença para o resto da nossa vida, seja na cegueira, no autismo, na baixa visão, na surdez, em qualquer singularidade, né? Mais do que qualquer deficiência. É, eu tenho um filho autista, eu sei o que a Paula está falando, eu dou graças a Deus que o meu filho caiu na minha casa, que a gente consegue entender, que a gente consegue fazer os tratamentos. Então, hoje, esse programa aqui é um programa bem, né, dedicado a essas famílias que têm algum ente querido com essa deficiência física e a Paula aqui é um exemplo de vida para todos. Então, eu tiro o chapéu para a Paula, a Paula sempre foi uma pessoa, assim, para frente. Eu nunca vi a Paula triste e, com certeza, Paula, a gente está junto nessa toada. Paula, quando foi assim que você quis se transformar, falar, não, vou carregar essa bandeira aqui? Porque eu sei que quando a pessoa tem essa deficiência física, de repente, você só faz só para a pessoa, para você ter a qualidade de vida. Quando que você começou a se importar pelos outros deficientes físicos? Eu acho que foi um processo muito gradual, assim, natural, nada forçado, tudo muito importante. Tijolinho é tijolinho, porque eu precisei me entender. Depois eu entendi que existe muita falta de informação, né? É. E sobre tudo, sobre questões da cegueira, sobre o autismo, sobre a síndrome de Down, sobre até mesmo como nos tratar, né? Por exemplo, a questão do termo, porque é pessoa com deficiência, né, doutor? Não se usa mais o termo portador de deficiência em nenhum lugar. É, é a pessoa com deficiência. E hoje, o que se você pudesse alencar o seu principal sonho, qual seria, Paula? Eu acho que o principal sonho seria que a inclusão e a acessibilidade fossem efetivadas na nossa sociedade. Já que a gente não pode mudar o mundo, que tal a gente mudar o nosso quintal, né? Plantar a semente da inclusão, começar a inserir pessoas no debate, inserir as pessoas com deficiência no trabalho, na saúde. Dar vez para que essas pessoas tenham voz para nós, né? Com certeza. E hoje, Paula, depois agora desse primeiro bloco, eu vou conversar com a tua orientadora, a tua professora, que é a Fabiana Ferrari, que ela ainda está aqui, já aqui no nosso, né, nos nossos bastidores aqui da gravação. Paula, hoje eu gostaria muito de agradecer você. Você tem um canal, né, eu acho que no Instagram, que muitas pessoas seguem. Qual é o canal, Paula? É o arroba Papo de Cego. Para a gente bater papo, compartilhar informação, tudo isso e muito mais. Legal. Paula, gostaria que você deixasse um recado para a população de Três Lagoas e região. E muito obrigado hoje por estar abrilhantando o nosso programa. Eu acho que quem tem que agradecer sou eu. Parabéns pela iniciativa do programa. E por estar sempre aberto às propostas de inclusão, de acessibilidade ou de simplesmente escutar as novidades, né? E eu acho que o que eu posso deixar para a galera é se informar, tentar trazer uma abertura. Se não pode fazer agora o melhor, faça o que está ao seu alcance. Tentar incluir de forma efetiva, né? Não só para ficar bonito na foto, né, doutor? Com certeza. Muito obrigado, Paula. E segundo bloco, nós iremos estar com a professora da Paula e um minutinho para o nosso intervalo.